O nome do senhor? Eduardo. Seu Eduardo, qual o resultado do pacto com Deus na sua vida? Deus deu uma direção para mim e para minha esposa de abrir negócios na área do bem-estar. Eu de formação sou engenheiro, ela de formação é jornalista, nada a ver com a área. Eu trabalhei mais de 30 anos na área automotiva como responsável de empresas para montadora e em paralelo com a direção a gente foi abrindo o nosso próprio negócio. E hoje, junto com ela, quando a gente chegou aqui no pacto, a gente tinha uma vida limitada, trabalhava sete dias na semana, mas não conseguia pagar aquilo que a gente tinha nos sete dias. Muito trabalho, pouco resultado? Formação, trabalho, árduo, mas aquilo era limitado. Não vou falar que faltava alguma coisa, mas também não sobrava. Era aquela coisa que você tinha que pendurar um mês para o outro, e ia no supermercado, muitas vezes você tinha que tirar alguma coisinha, ou outra, enfim. Mas a gente, aqui com a direção, a gente foi para cima, a gente, nos treinamentos, ouviu muita coisa que, ó, vai, a direção é essa, e a gente acatou todas essas direções e realmente tudo mudou. Hoje nós temos aí sete empresas, temos quase cem funcionários, é uma luta diária, toda segunda-feira a gente vem afiar a faca para poder combater o bom combate, né? E Deus tem... é inacreditável o que Ele fez, da onde nós saímos, aonde a gente conseguiu chegar, a gente sabe que é só o começo, porque Deus é grande demais, e tudo mudou. Nossos filhos hoje estudam em escolas extraordinárias, onde eu e minha mulher estudamos em escolas públicas, hoje eles podem estudar aonde eles querem. Hoje temos carros bons, temos apartamentos, enfim, tudo de bom, e o mais importante, né? A gente tem a certeza que tem Deus junto com a gente, e isso é o maior patrimônio que a gente tem. Muito mais virá.